Aqui e agora. Eu odeio estar viva aqui e agora. Às vezes acho que seria mais fácil se a gente se entregasse logo, querido. Pra fazer um filho? Um desses monstros sobreviventes? Um filho monstro também? Pois eu não. No que depender de mim, a humanidade acabou. Duas sílabas crocantes. Car-men. Nome de cigana, oblíqua, dissimulada. Cigana eu, nobre senhor. Nada tenho de cruéis dissímulos, podes crer. Ao contrário. Fui, sou e sempre serei a mais sincera entre todas as donzelas. Ah, doce fatal veneno, que a um só tempo mata e embriaga. Teu nome sempre será mulher. Ora, garota, nós não temos nada, você e eu, além de nós mesmos. Nenhuma esperança, nenhum futuro. Nós só temos hoje medo. Tesão e fome. Isso, isso. Tesão e fome, ao mesmo tempo. Vem cá, deixa eu comer você, deixa eu matar minha fome, vem. Estamos em extinção, você sabe? Temos que aproveitar. Vem cá, deita comigo, vem. Maldito macho. E maldita fenda entre minhas coxas que precisa do seu favo. Os cristais redimindo. O champanhe derramado sobre as rendas. Savá, savá. Como você é gostosa. Quero sentir o teu peso. Deixa eu entrar em você. Não esquece as luvas. Não esquece as luvas. Quero sentir o teu peso. Tchau. Obrigado.